Olá, já estamos ao vivo. Dentro de mais alguns minutinhos vai começar a live com ele que é professor e doutor, senhor Alexandre Gobesso, nosso convidado da BCCH, que vai hoje falar um assunto de bastante relevância para criadores e proprietários de equinos, que é a alimentação deles. A gente recebeu bastante perguntas por e-mail e as perguntas também vão estar abertas aqui durante a live. Só mais um minutinho que a gente já chama o professor Gobesso para conversar com ele. Lembrando que a gente tem já algumas perguntas que foram feitas através do e-mail da BCCH e vocês que forem tendo as dúvidas durante a live poderão escrever e eu vou repassando as perguntas. Nesse primeiro momento são algumas já pré-selecionadas e depois a gente abre para todo mundo. Vamos ver. Professor. São oito horas, lembrando que aproximadamente às 21 horas o sinal cai, mas se a gente estiver no meio do bate-papo ou ainda tiverem algumas perguntas, a gente fecha o sinal e abre novamente, tá? Boa noite, professor. Seja bem-vindo à nossa live da BCCH. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos. É uma grande honra poder compartilhar esse espaço com vocês. Professor, enquanto a gente espera as pessoas entrarem, se acomodarem, eu queria que o senhor se apresentasse. Você que é professor e doutor, né? E tem essa especialidade em nutrição animal. Você poderia contar para a gente um pouco da sua formação? Rapidamente, Roberta. Eu sou veterinário, formado pela Universidade Estadual de Londrina, tem 30 e alguns anos. Sempre buscando trabalhar com cavalos, sempre buscando trabalhar com cavalos sabios, com criação de cavalos. Sou professor da Universidade desde 1994, com a cadeira de produção de equinos. Sou responsável pela disciplina de produção de equinos no curso de medicina veterinária e responsável por um laboratório de pesquisa em saúde digestiva e desempenho de equinos. Gerenciando esse modelo de observação e de pesquisa, formando alunos de graduação e pós-graduação. Essa, basicamente, é a minha formação técnica. Mestrado em nutrição animal, doutorado em zootecnia, também na área de nutrição de equinos. E com uma livre docência, o pós-doutorado, também nessa linha de pesquisa, nessa linha de trabalho. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente escolheu o tema de alimentação de equinos. Eu queria saber qual o momento atual da alimentação de equinos no mundo. Ou seja, qual o estado da arte neste momento? Posso fazer antes um comentário? Eu acho que é interessante dizer qual é o meu relacionamento com a associação do cavalo de bismo, nessa apresentação. Eu comecei a conhecer o BH, por volta de 1985, 86, fazendo estágios na Codelaria, em Colina, no antigo posto de monta. Na fazenda, hoje, Apta, Colina, que tem uma criação de brasileiro de pismo. E mantém uma criação do governo do estado de São Paulo, de criação de brasileiro de pismo. Depois, estudando em Londrina e frequentando a exposição agropecuária de Londrina, muitas vezes acompanhava e assessorava o julgamento de morfologia de cavalos brasileiros de pismo, que participavam da exposição. Também acompanhei julgamento de brasileiros de pismo na exposição de Pirassumunga, que acontecia aqui dentro do campo da USP, aqui em Pirassumunga. Também acompanhei julgamento aqui. Nesse envolvimento com a exposição de Londrina, principalmente, provas hípicas e tudo mais, fui convidado quase como recém-formado para ser inspetor da associação do BH. E passei a contribuir com a organização, ajudando no trabalho da exposição nacional do BH em São Paulo. Então acompanhei a nacional do BH em São Paulo como estudante, e depois já formado como inspetor durante quatro anos, seguidamente, no Parque da Água Branca e tudo. Tivemos a oportunidade de acompanhar na Ípica, Santa Mara, tivemos a oportunidade de acompanhar as exposições, os leilões, o envolvimento. Em 91, eu fui trabalhar no Aras Método, como veterinário responsável pelo Aras Método lá em São Roque, e posteriormente foi turma. E em 92, eu saí do Aras Método, por um acidente, um problema que tive lá, e fui trabalhar no Agromen. E fiz parte da equipe veterinária do Aras Agromen em 92, 93. Saí do Agromen para entrar aqui na Universidade em Pirassumunga, trabalhando no curso de veterinário. Uma ligação muito forte com o brasileiro de primo na minha vida, tanto que nós mantemos dentro da Universidade hoje uma criação de cavalos brasileiros de pismo, com alguma dificuldade para fazer registro e tal, porque são garanhões não aprovados e tudo mais, que nós acabamos usando aqui. Mas mantemos de 15 a 20 pontos nascendo por ano aqui dentro da Universidade, e o grupo principal de pesquisa que nós temos são brasileiros de pismo. Então é importante dizer essa relação, esse link, essa ligação muito gostosa, gostosa, muito satisfatória com a aplicação. Já vem de longe a história, a relação com o cavalo, e principalmente com a nossa criação nacional brasileira. Professor, a gente queria entender um pouco qual é o momento atual da alimentação de equinos no mundo. Qual é o estado dessa arte no momento? Pois é, essa é uma ótima colocação. O que está acontecendo de revolução, de novidade mundial em relação à alimentação de cavalos? O principal ponto a ser observado é que tem se buscado muito respeitar, cada vez mais, a saúde digestiva dos cavalos. Utilizando ferramentas de alimentação, de manejo, de escolha, de opção por alimentos, para privilegiar principalmente a saúde. Com uma compreensão muito grande de que, se não houver saúde, digestiva, não se tem desempenho. Desempenho, quando falo desempenho, no sentido amplo. Desempenho de fertilidade, de éguas e de galinhões, desempenho de crescimento de potrinhos, desempenho esportivo nas mais diferentes modalidades, desempenho de lazer, porque essa saúde digestiva interfere sobremaneira no comportamento dos cavalos. Então, esse é o momento atual da observação da alimentação de cavalos. Tem, como citação importante, dois projetos na Europa que eu tive a oportunidade de visitar ano retrasado, em 2018. Na Suécia, um projeto que estuda a alimentação de cavalos apenas com o volumoso, cavalos de competição, de provas de concurso completo de equitação, de salto e de adestramento, se alimentando apenas com o volumoso. E um outro estudo, próximo no centro hípico estatal da Suécia, mantendo cavalos de competição, dessas mesmas três modalidades que eu citei, em liberdade, ficando fora de baias, com acesso a volumoso, comendo ração em horários programados, mas em grupos, em liberdade. Então, esses projetos demonstram o quanto o mundo está se preocupando em melhorar a condição de vida dos cavalos, em melhorar a condição de manejo dos cavalos, notadamente pela alimentação, para conseguir chegar no lugar adequado de utilização do cavalo. E no Brasil, a gente pode atingir esse mesmo nível dos países mais tradicionais? E quais são as diferenças? Se é que existem essas diferenças para a alimentação dos cavalos aqui no Brasil? Pois é, né? Isso é um desafio muito grande. O Brasil tem, hoje, o maior rebanho de cavalo do mundo em clima tropical. E isso significa que ninguém conhece melhor um modelo de criação de cavalos sob essas condições do que nós, brasileiros. Ninguém. Nós não podemos buscar a informação da Europa e trazer exatamente a mesma coisa para fazer aqui no Brasil. Porque o clima é diferente, os alimentos são diferentes, a pastagem daqui não tem a mesma qualidade que as pastagens de clima temperado. A ração aqui tem outra composição, porque os grãos produtivos daqui tem outra composição. O solo brasileiro tem outra composição mineral. Isso demanda um resultado prático bastante objetivo. Nós, brasileiros, na criação de cavalos, somos muito mais dependentes de uma suplementação mineral muito adequada, porque senão o nosso resultado não vai aparecer, e somos muito mais dependentes de ração, porque a nossa qualidade de pastagem é, notadamente, muito, significativamente inferior às pastagens de clima temperado. Então, nós temos que se adaptar a esse modelo, porque o clima tropical é isso, é isso que nos oferece, e precisamos encontrar um modelo tropical ou brasileiro de criação de cavalo. Professor, e um assunto que vem bastante à tona quando a gente fala de alimentação de equinos é a obesidade, né? Para nós, humanos, principalmente agora nesse período de pandemia, né? A gente tem debatido bastante esse assunto, e eu acredito que para os animais também, né? Como que funcionam esses cuidados necessários com a alimentação neste período de pandemia, onde diminuiu a atividade física com certeza, né? É, um ponto-chave para ser colocado, né? Toda vez que o cavalo apresenta obesidade, ele vai desenvolver doenças metabólicas decorrentes dessa obesidade. Inicialmente, doenças metabólicas de origem de hormônios, de equilíbrio de balanço energético, que podem levar a laminites, que podem levar a cólicas, que podem levar a problemas, e até mesmo doenças ortopédicas, impotros, quando são submetidos a uma alimentação desequilibrada e apresentam obesidade. Eu participei de um evento na Europa há alguns anos também, que é interessante compartilhar isso. Antes de começarem as palestras do evento, um evento de nutrição de cavalos, foi feito um workshop, um trabalho concentrado com todos os pesquisadores que estavam lá, mais de 100 profissionais, para discutir obesidade em cavalos. Porque, segundo eles, o grande problema que existe na Europa com a utilização do cavalo é a obesidade. E isso, a conclusão dessa discussão, desse workshop, desse brainstorming que foi feito lá, foi de que nós temos a obrigação de aprender e ensinar todos os proprietários de cavalos a avaliar o esporte de condição corporal, a enxergar o que é um cavalo magro, o que é um cavalo em duas condições, o que é um cavalo obeso. E assim conseguir evitar esses problemas. Nessa situação de pandemia, de menor utilização dos cavalos, é importantíssimo esse controle, para evitar que esses problemas venham a desencadear lesões gravíssimas e que possam prejudicar a utilização futura do cavalo. Ampliando essa questão de obesidade, agora para um potro, essa sobrecarga acarreta em várias consequências. Você poderia me dar alguns exemplos disso? O mais severo como consequência é que um potro obeso, ele tem prejuízo no crescimento. Porque ele vai estar com um foco energético, metabólico, com outro caminho. Lembra que potro, os amigos, os colegas argentinos, que criam um cavalo muito bem, com muita tradição, com muito cuidado, eles nos dizem o seguinte, para a observação de esporte, de condição corporal de potros. As costilhas, há que mirá-las pelo senso e poder contá-las. Ou seja, os potros têm que ser criados num esporte, que você consiga observar as costelas, a ondulação das costelas, sem conseguir contar a sequência de costelas. Esse é o score ideal de condição de criação, porque nós temos que fazer os potros crescerem e não engordarem. Esse é o foco, esse é o objetivo principal. Nesse sentido, o grande problema é prejuízo no crescimento e depois lesões ortopédicas, as chamadas doenças ortopédicas de origem nutricional, que estão atreladas diretamente com essa obesidade. Epifisite, cistos osteocondrais, osteocondritis, osteocondrose, lesões graves que, para o cavalo-atleta, condenam o cavalo para o futuro dele na competição. Agora, falando um pouco de alimentação, no preparo de um cavalo, de um potro, para uma exposição. Você que esteve com a gente em vários festivais nacionais, e agora em novembro a gente tem mais uma edição, a 15ª edição do Festival do Cavalo Brasileiro de Pismo. Existe um cardápio adequado ou uma dieta a ser seguida para esses animais que vão para a exposição? A grande preocupação é sempre fazer com que esse indivíduo, esse potro que vai se apresentar na exposição de morfologia, ele consiga mostrar toda a qualidade morfológica que ele tem. Então, para preparar um indivíduo para a exposição, não dá para preparar como um porco na engorda para o abate. É preciso exercício, é preciso condicionamento físico, com uma dieta adequada, que atenda à exigência desse potro em desenvolvimento, para crescimento, e prepare a apresentação visual, morfológica desse cavalo, pelo, crina, cauda, por isso tem que tirar esse potro do pasto, tirar do sol, preparar pelo, fazer tudo isso, com uma dieta adequada, que não prejudique o desenvolvimento dele, em relação à obesidade e prejuízo de lesões ortopédicas. Alguns proprietários costumam fazer aquela mágica, de pegar um potro 15 dias antes de uma exposição, e achar que fazendo suplementos e produtos e tal, vai conseguir fazer esse indivíduo chegar em uma condição adequada. Isso não existe, isso é só prejuízo, só vai trazer problemas no desenvolvimento e na preparação, na evolução dele, para mostrar a qualidade e ter longevidade no esporte, que é aquilo que ele precisa ter, importantíssimo e que precisa ter. Uma doença comum gerada pela má alimentação é a síndrome metabólica de resistência à insulina. Você poderia nos contar as causas e como diagnosticar essa doença? Pois é, essa síndrome metabólica talvez seja a doença mais pesquisada no mundo inteiro do cavalo hoje, porque isso começou a surgir na década de 1980, os primeiros relatos foram no Kentucky, nos cavalos prusso em inglês, no Kentucky, onde as pesquisas mostravam que surgiam cavalos que faziam uma laminite diferente da laminite tradicional, uma síndrome inflamatória com consequências nos cascos dos cavalos, que durava algum período essa dor, essa inflamação das laminas do casco e que quando terminava trazia consequências. Como é que identificaram o cavalo que tinha predisposição a ter isso? Eram cavalos obesos, cavalos que tinham notadamente, principalmente, acúmulo de gordura no bordo superior do pescoço. Esses cavalos com essa gordura acumulada, eles faziam um distúrbio metabólico e começaram a observar que esse distúrbio tinha excesso de insulina circulante, muita insulina e uma tendência cada vez maior à obesidade, com prejuízo ao desempenho e com uma consequência mais severa essas laminites de origem diferente ou de apresentação clínica diferente. Esses estudos evoluíram e encontraram que uma alimentação muito longa, muito tradicional, desde muito jovem, baseada em níveis muito elevados de amido, ou seja, provocando respostas glicêmicas pós-alimentação. Elevação da glicemia sanguínea nos cavalos pós-alimentação é a principal causa dessa síndrome metabólica. Além disso, essas dietas com grande quantidade de carboidratos, de açúcar, de amido fermentável, produz alterações na população microbiana e essa população microbiana alterada também pode produzir substâncias que vão induzir a essa síndrome metabólica de resistência à insulina. É talvez a doença hoje que nós estamos aprendendo a diagnosticar mais claramente e que tem sido muito estudada cada vez mais no mundo para se evitar que aconteça. O grande segredo na evolução da prevenção é diminuir cada vez mais a quantidade de amido presente na dieta dos cavalos. Diminuir cada vez mais a quantidade de milho e aveia principalmente presente na dieta dos cavalos. Professor, fazendo uma comparação de alimentação versus cavalo-atleta, quais ingredientes não podem faltar na dieta de um cavalo? O segredo da alimentação do cavalo-atleta, levando em conta aquele conceito moderno que eu acabei de comentar com vocês, é que primeiro o cavalo tem que estar bem para ele poder ter um desempenho atlético. Para poder estar bem, um dos fatores principais é que esse cavalo precisa mastigar 18 horas por dia. Ou seja, o cavalo precisa receber alimento volumoso, de ótima qualidade, à vontade para ele comer quando quiser, a hora que ele quiser. a partir de tomada essa precaução, nós precisamos completar com a ração aquilo que falta no alimento volumoso, de minerais, de proteína, de energia também, concentrada, e uma energia escolhida para o tipo de modalidade esportiva que esse cavalo vai praticar. Então, dependendo do tipo de esforço que esse cavalo vai praticar no treinamento e na modalidade, não existe alimentação para a competição. Nós fazemos um modelo de alimentação para o treinamento e que vai resultar num resultado ótimo na competição. É esse que precisa ser pensado. E esse modelo de fonte de energia que vai ser utilizado, ele pode ser diferente dependendo da fase que o cavalo está do treinamento, dependendo do nível de competição que ele vai participar e dependendo do potencial que esse cavalo vai chegar. Falo isso claramente. Um cavalo iniciante, um cavalo jovem de 6, 7 anos, ele tem uma necessidade de proteína um pouco mais alta do que um cavalo já de mais de 10 anos. Porque ele precisa desenvolver massa muscular. Ele está em fase de desenvolvimento de massa e por conta disso ele tem uma requisição de proteína de alta qualidade um pouco maior. Um cavalo que tem um limite de saltar e é muito bom de competir em provas de uma estrela, eu não preciso alimentar ele com a dieta de um cavalo que tem potencial para chegar a uma prova 3 estrelas. Porque o limite máximo dele é aquele e eu vou acertar a dieta dele para aquele limite que ele tem de competição ótima. Então vários fatores vão definir como fazer. Lembrando sempre que cavalo é indivíduo e a dieta tem que ser individual. O que nós fazemos não é nutrição. Na verdade o que nós fazemos é nutrologia. São dietas específicas para cavalos específicos. Então obviamente como o senhor acabou de me falar não existe um indivíduo uma dieta única. Então cada cavalo aceita melhor ou tem uma necessidade melhor. Sobre a hidratação o segredo do protocolo alimentar adequado ele envolve acompanhamento individual atrelado a um programa de treinamento e atrelado a um ajuste dietético para as necessidades individuais que vão surgindo. Esse é o segredo do modelo. Não existe um protocolo único que pode funcionar para todos os cavalos. Esse é o conceito. Nós sabemos que a hidratação ela é tão importante quanto a alimentação. Qual seria o manejo hídrico correto ou necessário para os animais? Não existe cavalo bem alimentado sem água disponível de alta qualidade e de temperatura adequada. Um dos fatores importantes que se diz que se coloca em muitos fatores em muitos estudos é o quanto que a temperatura da água pode interferir na saúde digestiva dos cavalos. Então temos relatos de uma ocorrência maior de cólicas nas semanas mais frias do ano e nas semanas mais quentes do ano. Porque essa água com temperatura diferente muito quente ou muito fria afeta o consumo e o cavalo bebendo menos água vai ter problemas digestivos por conta desse consumo de água reduzida. Além disso também tem relatos de problemas em cavalos que vão para competições em locais diferentes onde tem água tratada de maneira diferente. Um cavalo que está acostumado a um centro hípico que tem água de poço artesiano e vai para um outro centro hípico que recebe água colorada água da cidade da companhia da cidade com níveis de cloro diferentes com níveis de substâncias diferentes e isso faz com que o cavalo estranhe essa água não aceite de imediato essa condição e possa reduzir o consumo e reduzindo o consumo primeiro vai ter prejuízo na competição no desempenho e depois prejuízo na saúde dele. Eu vou te passar uma pergunta que acabaram de fazer durante a live sobre éguas muito gordas durante a gestação se ela pode desencadear uma retenção de placenta no parto. O modelo de observação de escorte de condição corporal foi desenvolvido justamente com a ideia de observar éguas em terço final de gestação para isso foi desenvolvido porque muitos observavam que as éguas pariam muito gordas e quando pariam gordas produziam podros menores com dificuldade de levantar e mamar consequentemente com prejuízo na transferência de imunidade e com dificuldade para parir partos mais demorados mais longos e o que leva a retenção pode levar a retenção de placenta é justamente esse parto demorado esse parto mais difícil que as éguas obesas tendem a fazer com muito mais facilidade então controlar a escorte de condição corporal de égua no terço final de gestação é fundamental para evitar problemas no nascimento do poto e no futuro desse poto porque se tiver falha na transferência de imunidade porque demora para levantar e mamar o colostro vai ser um poto mais propenso a ter doenças a ter problemas veio uma pergunta também com relação a nossa conversa de alguns minutos atrás que fala a mastigação de 18 horas requer um alimento com baixo índice de matéria seca? Negativo negativo Felipe é um abraço Felipe é um prazer ter você presente essa mastigação de 18 horas significa ter alimento disponível para comer para mastigar alimento volumoso disponível para mastigar 18 horas por dia se você pensar em alimento com baixo índice de matéria feca você está pensando em alimento verde alimento que tem mais água alimento que tem mais água reduz o consumo de nutrientes porque junto com a ingestão de capim o capim verde comparando o capim verde com o feno quando o cavalo come um capim verde ele está comendo muito mais água do que quando ele come o feno e ele precisa de nutrientes esses nutrientes estão diluídos na água então não existe a possibilidade de pensar e fornecer para um cavalo atleta um alimento volumoso e baixa quantidade de matéria seca é preciso trabalhar com alta quantidade de matéria seca com alimentos chamados alimentos volumosos concentrados alimentos secos ou pré-secos com um nível de nutrientes adequado outra pergunta que surgiu aliás a gente recebeu por e-mail é falando sobre a ingestão de carboidratos ele faz uma comparação que no humano a ingestão de carboidratos ela é recomendada antes da prática esportiva e nos cavalos como funciona essa relação carboidrato prática esportiva excelente essa colocação até para fazer esclarecimentos primeiro nós não podemos só falar em dietas humanas se fala muito carboidrato só que nós esquecemos que a fibra também é um carboidrato então quando você fala carboidrato você está falando o que? de salada ou de macarrão se a fibra também é um carboidrato na verdade a expressão mais correta é carboidratos rapidamente fermentáveis ou carboidratos solúveis que aí envolve o amido do macarrão de uma massa qualquer e pão e essas coisas mais o cavalo apesar dele ser reconhecido tradicionalmente como um monogástrico ou seja que tem um único estômago o cavalo tem um estômago compartimentado que tem atividade fermentativa diferente de nós humanos e além disso o cavalo e por conta dessa atividade fermentativa tem bactérias ali que recebendo esse carboidrato rapidamente fermentável vão se desequilibrar muito então não é recomendado fazer como se faz em humanos bater um prato de macarrão na noite anterior de fazer uma maratona em cavalo nós não podemos pensar nisso além disso eu já falei há pouco que o uso de carboidratos na dieta provoca resposta glicêmica e o cavalo não pode ter respostas glicêmicas altas porque as respostas glicêmicas sanguíneas levam a insulina picos de insulina e a insulina leva a síndrome metabólica nós não podemos ter esse conceito nós vamos fugir desse conceito antigo de dar aveia para o cavalo duas horas antes da prova para que na hora da prova ele tenha glicose no sangue para que essa glicose ajude na competição isso é um conceito já ultrapassado não existe mais essa possibilidade de pensar nisso quando se alimenta um cavalo de competição enquanto a gente estava falando surgiram duas perguntas uma delas como controlar a relação de fósforo e cálcio na alimentação dos cavalos pois é isso é uma ótima pergunta porque nós conseguimos balancear a ração mas não conseguimos balancear o volumoso o capim o feno que esse cavalo vai receber então a relação cálcio-fósforo ela é muito dependente daquilo que está colocado na ração e que foi usado na mistura na ração e da quantidade de cálcio-fósforo que tem disponível no capim lembrando que no capim ainda pode ter uma outra substância o oxalato que se liga ao cálcio e impede a absorção dele então precisamos saber também quanto que tem aquele capim de oxalato para poder usar a melhor maneira de promover esse equilíbrio é fornecer sal mineral a mistura de macro e micro minerais a montagem para o cavalo lamper a hora que ele quiser lembrando que o cavalo ele tem exigências minerais individuais e diárias ou seja varia de um cavalo para o outro e varia de um dia para outro dia por isso que não funciona pegar uma medidinha de sal mineral e misturar na ração tem que fornecer sal mineral à vontade para o cavalo lamber sempre a hora que ele quiser do jeito que ele quiser e um produto mineral de alta qualidade para poder funcionar e ter resultado senão não se consegue equilibrar cálcio e fósforo que são macrominerais quanto mais ainda não se consegue equilibrar os microminerais uma pergunta que veio por e-mail ela falava do excesso de grão na dieta dos cavalos se isso pode trazer alguma consequência eu acabei de responder agora o excesso de grão significa milho e aveia principalmente isso grãos energéticos isso é um passado que foi utilizado num modelo inicial de alimentação de cavalos que iam para a guerra que se precisava de uma forma de energia concentrada mas com os estudos que nós temos hoje nós descobrimos que é muito ruim faz muito mal para o cavalo então nós precisamos evitar o máximo possível a utilização desses grãos é óbvio que existe uma necessidade da presença deles mínima ali por conta do esforço que o cavalo faz na hora do salto da prova de salto da prova de CCR daquela explosão em momentos de explosão é preciso ter uma fonte de energia rápida ali mas essa quantidade tem que ser muito bem controlada muito bem posicionada dentro da formulação ou da organização dessa dieta e sobre o uso de gordura na dieta animal ele tem alguma relação com melhorar o desempenho alguma coisa desse tipo ou não? certamente o uso de óleo de gordura na dieta é uma descoberta de 25 anos atrás para cá e que trouxe uma grande revolução na forma de se alimentar cavalos primeiro porque a gordura é duas vezes mais duas vezes e meia mais energética do que os grãos de cereais do que o milho e do que a aveia então proporciona uma concentração de energia maior nas rações nas dietas e possibilita que nós usemos menos ração para os cavalos porque lembra ração faz mal para o cavalo quanto menos ração o cavalo comer melhor vai ser o desempenho dele só que nós não podemos pensar que existe no Brasil a possibilidade de não usar ração nós precisamos usar ração mas temos que usar uma ração de alta qualidade muito bem formulada muito bem adequada e em pequena quantidade para oferecer resultado para oferecer possibilidade o óleo então entrou com uma ajuda extremamente potente para poder diminuir a quantidade de ração segundo fator importante do óleo é que o óleo ajuda a diminuir a taxa de passagem do alimento dentro do tubo digestivo o óleo não é laxante ele funciona controlando o esvaziamento estomacal o esvaziamento gás que ajuda muito a melhorar o ambiente fermentativo diminuindo as alterações causadas pela ração nesse ambiente fermentativo faz muito bem outro fator importante a gordura quando utilizada na musculatura para contração muscular ela ajuda muito porque ela não produz radicais livres não produz substâncias indesejáveis dentro da musculatura e ela é extremamente positiva porque gera menos calor na hora da contração muscular então o cavalo que usa gordura como fonte de energia principal ele vai esquentar menos gastar menos energia para dissipar calor para eliminar calor e vai ter menos risco de ter miosites e ter doenças musculares é bem interessante bastante eficiente e é uma coisa relativamente recente na utilização apareceram algumas perguntas durante esse tema uma delas é hoje em muitas propriedades lutamos contra a braquiária para implantar uma pastagem adequada para os cavalos a semente da braquiária tem um papel nutricional ou prejudicial com relação ao caso do rostro papel nutricional não o que acontece é que o cavalo não come braquiária ele não come a braquiária verde porque tem alguma substância ali que ele não aceita e aí na impossibilidade de comer a braquiária verde ele come somente a semente dela como um petisco como uma variação nutricional lembra que o cavalo original selvagem no campo antes da domesticação ele variava a dieta dele comendo alimentos diferentes e hoje nós colocamos o cavalo num piquete ou num pasto que tem um único tipo de gramínea e obrigamos esse cavalo a comer um único tipo de gramínea e o que acontece normalmente nesse espaço um único tipo de gramínea é que o cavalo come a semente come a folha e tem hora que ele vai comer a raiz ele fica raspando a terra comendo raiz porque ele quer variar a dieta ele precisa dessa variação do ponto de vista comportamental ele precisa dessa variação e do ponto de vista nutricional é importante essa variação então ele busca isso roendo inclusive casca de árvore e outras coisas que podem estar presentes no ambiente pra estimular essa mastigação e essa variação de alimentos então a semente braquiária é um petisco é uma variação que o cavalo faz como comportamento alimentar buscando se alimentar de alguma coisa já que ele não come a folha da braquiária nem a raiz da braquiária professor o Marcos está perguntando sobre o uso da linhaça junto com a ração isso ajuda na absorção? pois é a linhaça tem uma história uma tradição extremamente grande dentro do modelo nutricional e por que que nós usávamos ou tínhamos a linhaça como fundamental no modelo? tradicionalmente nós usávamos rações que tinham muito milho muita aveia principalmente muita aveia e essa aveia trazia vários distúrbios fermentativos dentro da luz intestinal e colocar um pouquinho de linhaça misturado nessa aveia ajudava a controlar esses distúrbios desde gastritis até alterações de taxa de passagem algumas diarreias algumas cólicas fermentativas um pouquinho de linhaça que colocava ajudava muito nisso o que que tem na linhaça que ajuda a linhaça tem lecitina que é uma substância higroscópica que puxa água então ajudava a hidratar esse bolo alimentar a linhaça tem óleo tem cerca de 30 30 e poucos por cento de óleo e esse óleo já fazia o efeito da gordura esse efeito benéfico dentro da luz intestinal o que que mudou hoje é que as dietas mais modernas as rações modernas já não tem mais aquela quantidade enorme de aveia que tinha antes aquela quantidade de malefícios que se tinha antigamente já tem uma quantidade de óleo grande nas rações mais modernas então a linhaça deixou de ter um papel fundamental importante na dieta dos cavalos ela teve o papel dela sim quando usava muitos grãos cereais na dieta hoje ela deixou de ter o papel tão importante que tinha um pouquinho anterior a gente recebeu uma pergunta sobre se existe algum tipo de ração adequada para aquele cavalo idoso que já está com os dentes mais desgastado o importante do idoso é entender quais são os fatores ligados ao envelhecimento então esses cavalos normalmente tem problemas dentários tem um tipo processo de absorção de digestão com menos capacidade então aproveitam menos o alimento tem algumas lesões hepáticas crônicas no fígado lesões renais também crônicas então quando se montam a dieta para esses cavalos nós precisamos pensar em usar um alimento que seja de fácil ingestão que não exija muita mastigação e a minha sugestão sempre é usar rações estrusadas 100% estrusadas que são aquelas rações que parecem ração de cachorro que são cozidas essas rações que passam por esse processo de extrusão quando se coloca um pouquinho de água elas ficam parecendo um petisco fofo bem mole bem fácil de mastigação isso ajuda muito facilita demais além disso trabalhar com níveis de proteína não muito alto mas de alta qualidade proteica alta qualidade proteica para poder permitir que esse fígado trabalhe adequadamente e que tenha uma absorção adequada energia de ponto de vida preferencialmente vindo de gordura vindo de óleo evitar usar amido usar aveia usar milho usar essas fontes existem rações no mercado que tem essa característica no Brasil ainda nós não temos a fórmula sênior como tem na Europa como tem nos Estados Unidos são rações comerciais vendidas especificamente para cavalos idosos mas temos rações 100% estrusadas formuladas para cavalos atletas que atendem muito bem essa necessidade atendem muito bem essa exigência eu acho que é esse o caminho esse o sentido o Marcio está fazendo uma pergunta sobre o cavalo atleta de salto ele deve dar mais alfafa ou feno na alimentação isso é isso é fundamental Marcio o que precisa equilibrar é o seguinte o segredo não é alfafa ou feno em grande quantidade o segredo é o balanço de proteína e energia que a dieta vai ter depende muito da composição que você vai fazer com a ração que vai usar como as rações que tem no mercado hoje tem níveis muito altos de proteína e proteína de altíssima qualidade eu tenho recomendado muito que se utilize feno de gramínea na maior parte do fornecimento feno de gramínea de muito boa qualidade e pequena quantidade de feno de alfafa muito pequena quantidade principalmente nos dias de competição ou nos dias que tem um esforço mais exagerado porque alfafa tem outras substâncias também que podem contribuir para esse resultado mas o segredo é a composição da ração com o feno na maior parte das vezes quando se usa alfafa como volumoso exclusivo e as rações que tem de boa qualidade disponíveis no mercado os cavalos ficam em sobrecarga de proteína com excesso de proteína na dieta porque alfafa tem muita proteína então não dá para usar alfafa como volumoso único para cavalos de competição temos que fazer uma utilização com cuidado eu gosto muito de usar alfafa nos dias de competição um pouco de alfafa misturada ao feno de gramínea mas durante o período de treinamento somente feno de gramínea tem muito boa qualidade é a recomendação que eu tenho feito a Larissa está te perguntando qual é a dieta mais indicada para os cavalos que acabaram de sair de uma cirurgia de cólica e estão retornando para o esporte isso é uma ótima pergunta Larissa também veja tem uma distância muito grande entre acabar de sair de uma cirurgia e retornar para o esporte precisa de um tempo de recuperação muito grande então são duas coisas diferentes que precisam ser colocadas aí primeiro o cavalo que saiu da cirurgia ele precisa se readaptar à dieta recebendo nutrientes adequados para cicatrizar para se recuperar desse processo inflamatório e desse processo cirúrgico que ele passou essa é uma fase nutricional dietética importante para ser trabalhada junto com os veterinários que estão atendendo esse cavalo para poder obter essa recuperação um segundo passo é a velocidade que vai ser imposta a esse cavalo para retornar ao esporte e essa velocidade é que vai determinar qual o nível de nutrientes que nós temos que trabalhar na dieta desse cavalo principalmente porque vai precisar recuperar massa muscular recuperar capacidade circulatória capacidade respiratória para voltar ao desempenho esportivo essa é uma recuperação lenta que precisa de nutrientes adequados para isso minha sugestão sempre é dietas de alta qualidade proteica o nível de proteína mais alto quando o cavalo está em recuperação e menos energia um pouco menos de energia e proteína um pouquinho mais alta para permitir que esse cavalo ganhe e recupere a forma física muscular para voltar pelo desempenho esportivo que tinha ou parte ou perto do que tinha antes da cirurgia o Hugo está falando que os cereais chegam a ter 10 vezes mais fósforo do que cálcio como corrigir se não colocar no concentrado nós temos opções de correção dessa relação cálcio-fósforo usando fontes de cálcio na ração no concentrado porque lembra o cereal ele vai misturar na ração e na ração nós temos que corrigir esse equilíbrio cálcio-fósforo usando fontes inorgânicas como calcário e outras que estão disponíveis calcário-calcítico e usando fontes modificadas de cálcio melhor biodisponível como cálcio de calcário marinho cálcio de coral cálcios modificados através de culturas de leveduras e tudo mais para poder atingir esse equilíbrio lembrando que os cálcios orgânicos são melhor absorvidos do que os inorgânicos existe a possibilidade até de usar alfafa nessas rações misturadas aos grãos de cereais porque alfafa tem uma relação cálcio-fósforo de 8 para 1 de cálcio para fósforo tem 8 vezes mais cálcio do que fósforo e um cálcio de altíssima disponibilidade então as dietas as rações que eu oriento para cavalos atletas de alto nível tem alfafa na fórmula também para poder equilibrar essa relação e ter proteína da alfafa de muito boa qualidade e outras vantagens mais estão perguntando sobre a casquinha de soja ser utilizada como fonte de fibra qual a sua opinião a casquinha de soja hoje é conhecida no meio dietético de cavalo como uma fonte de super fibras ou seja uma fibra de alta qualidade fermentativa que produz resultados extremamente benéficos para a saúde digestiva do cavalo e para a produção de energia a partir de fermentação microbiana excepcional ingrediente para ser usado na formulação de dietas para cavalos muito bom ingrediente podemos fornecer casquinha de soja pura para os cavalos em casos especiais sim podemos até usar casquinha de soja pura por exemplo cavalos que vão fazer romarias vão fazer viagens muito longas que vão fazer esses rides longos de distâncias longas a casquinha de soja pode ser uma fonte muito interessante para ser utilizada nos períodos nos intervalos como fonte única de alimento é bastante usada para isso para cavalos de competição de salto de CCE de Enduro eu acho que ela entra como uma ótima fonte na formulação das dietas não como fornecimento isolado ou separado o Francisco quer saber se para o cavalo atleta existe alguma diferença entre os óleos de soja girassol milho de arroz ótima ótima colocação nós aprendemos a usar óleo vendo trabalhos que eram publicados nos Estados Unidos e os trabalhos americanos todos eles feitos com óleo de milho por que isso? porque o óleo de milho lá nos Estados Unidos é o mais barato então é o que eles usam com mais intensidade com mais força eu estudei fiz pesquisas e trabalhei bastante em cima de revisões e avaliando pesquisas com óleo no mundo inteiro e não existe nenhuma diferença metabólica energética entre as diferentes fontes de óleo vegetal que nós temos não faz diferença para o aproveitamento energético fornecer óleo de soja óleo de milho óleo de linhaça óleo de girassol óleo não faz diferença para o metabolismo energético existem existem outras coisas que podem estar presentes outras substâncias que podem estar presentes nos diferentes óleos e a relação entre ácidos graxos longos de cadeia longa pode fazer com que se tenha um resultado de mais imunidade menos imunidade de ganho muscular maior como é o caso do gama orizanol que está presente no óleo de arroz e tal mas óleo por óleo como fonte de energia não tem diferença professor você indica algum tipo de vitamina para o crescimento de um potro e qual o manejo alimentar indicado para potro para evitar alguma alteração no crescimento ósseo maravilha vamos imaginar vamos pensar claramente em brasileiro de pismo potros brasileiros de pismo são potros que tem uma demanda nutricional muito elevada com um crescimento muito precoce muito rápido e com um risco muito grande do desenvolvimento de doenças ortopédicas de origem nutricional então nós temos que trabalhar uma dieta visando buscando sempre o crescimento ideal não o crescimento máximo mas o crescimento ideal acompanhando e monitorando essa curva de crescimento observando muito escorra e condição corporal para não ter sobrepeso para não ter sobrecarga para não ter obesidade e se existe algum segredo eu gosto de trabalhar com uma ração de altíssima qualidade desde o nascimento desde a primeira semana de vida do povo uma ração formulada para uso lactacional para o período de creeper depois uma segunda fórmula do período de desmame até os 18 meses e uma terceira fórmula dos 18 meses até o início da doma o que varia de uma fórmula dessa para outra é o nível de proteína a ração de creeper muito parecida com o leite uma composição muito parecida com o leite e com o nível de proteína em torno de 20% a ração pós-desmame com o nível de proteína em torno de 18% e a pós 18 meses com o nível de proteína em torno de 15% e um pouco mais de energia elevando um pouquinho mais o nível de energia lembrando sempre que na ração de creeper nunca ultrapassar 0,25% do peso isso significa que nós vamos desmamar para outros comendo 800 gramas de ração por dia no máximo nunca mais que isso e vamos alimentar para outros pós-desmame com 1 de 1,25% a 1,5% do peso em ração por dia significa que nós vamos alimentar para outros desmamados com 250 280 quilos até 300 quilos em alguns casos comendo 4 de 3 a 4 quilos de ração por dia e levando esses potros até 18 meses com esse nível de ração uma ração ideal adequada para essa fase porque se não fizer isso nós não conseguimos controlar o desenvolvimento desses potros nós não conseguimos fazer esses potros chegarem aos 24 meses com 1,50m de altura que seria um protocolo satisfatório de crescimento para esses potros vamos controlar muito isso e muito individualmente adequadamente para conseguir atingir esse nível professor OCD ela pode ter uma relação com excesso de alimentação ou de vitamina me perguntaram sobre a vitamina ideal eu disse que a alimentação como um todo é ideal e a vitamina excesso de vitamina não acredito eu acredito sim em deficiência de algumas vitaminas e necessidades individuais de algumas vitaminas e aí tem um suplemento vitamínico para utilizar para aqueles potros individualmente que nós enxergamos essa necessidade é importante o suplemento é fundamental para garantir esse desenvolvimento adequado não dá para fazer outros de alto nível sem ter o suplemento como uma ferramenta de refino para poder utilizar isso é importante naquele modelo de dieta que eu falei a osteocondrite de secas a OCD é uma doença relacionada primeiro com desequilíbrios então excesso de nutriente excesso de minerais ou falta de nutrientes ou falta de minerais é o que pode levar a essas lesões desequilíbrio sempre e nós temos que estar atentos que o primeiro sinal desse desequilíbrio para quem está observando os potos todo dia é a epifisite a epifisite é um indicativo de que tem alguma coisa desequilibrada de que tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida e a correção da epifisite ou a forma de atuar perante de alguma epifisite não é tirar a ração não é parar de dar ração para o poto porque se parar de dar ração nós vamos parar o crescimento esse poto vai parar de crescer e que parou de crescer não recupera nunca mais e sim usar ferramentas minerais vitamínicas para equilibrar esse poto para trazer esse poto de volta ao equilíbrio e assim conseguir evitar problemas como a OCD que é um problema muito comum em raças que tem crescimento muito rápido muito precoce o Felipe está fazendo uma outra pergunta que é sobre a presença de óleo na dieta contribui na redução do esvaziamento gástrico de certa forma pode ser considerado que contribui na prevenção de uma úlcera gástrica sem dúvida nenhuma Felipe sempre que você adiciona óleo na dieta lembrando que o cavalo ele tem secreção de ácido clorídrico constante é diferente de nós humanos que nós só de olhar para o alimento nós ficamos com gastrite por quê? porque só de ver a presença do alimento o nosso estômago começa a produzir ácido clorídrico secretar secretar mais ácido clorídrico o cavalo não o cavalo se ele comer ou não comer ele tem secreção constante de ácido clorídrico e ficar com o estômago vazio ou seja receber alimentos em intervalos longos ficar sem se alimentar por intervalos longos pode levar a gastrite e a úlcera então se o óleo reduz o esvaziamento a taxa de esvaziamento ou seja se mantém o alimento por mais tempo dentro do estômago certamente como consequência nós vamos ter a redução de risco de gastrite e de úlcera porque um dos principais causadores de úlcera e de gastrite é a ração porque a ração com a ração o cavalo mastiga menos e se mastiga menos produz menos saliva se produz menos saliva leva menos bicarbonato para dentro do estômago consequentemente a tendência é que o pH do estômago fique mais baixo e ficando mais baixo na parte agranular naquela divisão que eu falei que tem fermentação vai produzir gastrite e vai produzir úlcera então esse alimento retido mais tempo ali ajuda a manter o pH mais elevado e evitar esses problemas clínicos sem dúvida nenhuma com a inclusão de óleo na dieta o Matheus quer saber a sua opinião sobre o uso de whey protein na dieta de um equino tem whey whey é proteína de leite proteína de altíssimo valor biológico whey é um suplemento é um complemento específico para ser usado em casos específicos é um produto que vai e que pode por exemplo existe uma indicação do uso de whey que eu acho bastante interessante é de usar o whey protein 15 dias antes do desmame para os potos e 15 dias depois do desmame oferecendo a esse poto uma dieta com mais alto nível de proteína de aminoácidos nesse período de estresse que ele vai sofrer durante o desmame e assim evitar prejuízos no crescimento no ganho de curva de crescimento desse poto é uma das indicações um cavalo que teve uma lesão como foi descrito aí uma cólica e que está precisando recuperar a massa muscular o uso de proteína de alto valor biológico pode ajudar nessa recuperação lembra que não existe ração formulada para indivíduos a ração é formulada nos grupos e nós corrigimos a necessidade individual usando suplementos e o whey é um desses suplementos de altíssima qualidade para ser utilizado em momentos muito bem estudados muito adequados o Marcos fez uma pergunta que é sobre o senhor falou sobre o uso de feno no dia de competição com relação a isso podemos fornecer feno em ração ao cavalo até que tempo antes da competição ótima ótima colocação Marcos lembra sempre o seguinte a ração ela produz alterações metabólicas no cavalo pós ingestão que vão desde uma desidratação temporária porque a ração seca puxa água de outros compartimentos para poder alimentar porque o cavalo mastiga menos saliva menos então tem menos lubrificação menos água até uma migração maior um acúmulo maior de sangue em volta das alças intestinais do estômago dos órgãos anexos pós alimentação para poder secretar nutrientes ali e secretar desculpe enzimas e substâncias importantes para o processamento desse alimento e absorver os nutrientes que estão ali então o cavalo pós ingestão de ração ele está desidratado querendo e precisando beber muita água a mais e está com o sangue todo concentrado no tubo digestivo dele no sistema digestório esse cavalo então para cada quilo de ração que ele comeu é preciso esperar uma hora para ele trabalhar se ele comeu dois quilos ele só pode trabalhar duas horas depois se ele comeu um quilo ele só pode trabalhar uma hora depois isso é o básico ração quanto ao volumoso não existe nenhuma restrição o cavalo pode comer capim e está comendo capim e parar de comer capim e entrar na pista não tem problema nenhum refeno ou comer capim restrição nenhuma tanto que quando o cavalo volta da pista a primeira coisa que nós temos que oferecer para ele é água depois que ele bebeu água oferecer volumoso e outro segredo importante não se pode mudar o horário de fornecimento de ração dos cavalos no dia da competição não é porque o cavalo vai entrar na pista ah mas só pode entrar duas horas depois que comeu então eu vou adiantar a ração vou dar a ração mais cedo mudar o horário de fornecimento de ração para o cavalo causa mais prejuízo do que não dar a ração no dia da competição então é fundamental não mudar o horário de fornecimento da ração ah mas não vai dar para entrar na pista vai atrapalhar então não tem a ração por isso que eu falei de dar a alfafa misturada com o feno de gramíne no dia da competição porque essa alfafa pode ajudar a suprir justamente a falta de algum fornecimento de ração que não aconteceu por causa do horário da competição do horário de entrada na pista tá na verdade só vou avisando que daqui a pouco daqui a 5 minutos dá uma hora de live o sinal vai cair então a gente vai tentar responder algumas perguntas mas por acaso se cair por favor façam de novo que a gente vai continuar respondendo as perguntas a gente recebeu um questionamento sobre qual tipo de feno você indica além do Tifon 85 Tifton a melhor gramínea realmente é o Tifton 85 bem produzido bem manejado isso tem que ser bem colocado existem feno existe feno de excepcional qualidade de outras gramíneas que são parentes do Tifton como o Giggs como o próprio Cost Cross como existe um grande produtor de feno de capim vaqueiro no interior de Minas Gerais produz um feno de altíssima qualidade então é preciso lembrar que tem que ser do gênero sínodon que são essas gramíneas de melhor qualidade e produzido com alta qualidade não é qualquer feno que dá para se utilizar tem um trabalho muito legal feito na Unesco em Botucatu uma colega pesquisadora que ela estudou o impacto do volumoso gramínea ou alfafa de boa qualidade ou de má qualidade no volume do abdômen do cavalo cavalo que come feno de baixa qualidade ou capim de baixa qualidade fica marredudo fica pançudo aumenta o peso porque o volume o alimento de baixa qualidade volumoso de baixa qualidade fica mais tempo retido no intestino grosso e isso aumenta o peso do cavalo e esse trabalho concluiu que isso pode prejudicar o desempenho em competições de salto aumentar o peso por conta de um volumoso de pior qualidade é importante lembrar disso fornecer um feno de altíssima qualidade que tenha muito mais folha do que tal vai diminuir o volume da barriga do cavalo do abdômen do cavalo e diminuir o peso dele na competição ajuda no desempenho qual a quantidade de óleo necessária para dar alimentação do cavalo tem alguma quantidade certa depende do que ele já está sendo ingerido então os primeiros trabalhos falavam em incluir 10% da quantidade de ração que o cavalo comia por dia então diminuir 20% da quantidade de ração e acrescentar 10% de óleo isso significava um cavalo comendo 5kg de ração você diminui 1kg e acrescenta 400ml de óleo para o cavalo nessa época eu trabalhava no agroman quando eu assistia essa palestra essa informação eu tinha um cavalo no agroman que pesava 600kg um cavalo no início do treinamento e que ele comia 8kg de ração por dia eu reduzi a quantidade de ração para 6kg e acrescentei 600ml de óleo na dieta dele isso fez uma diferença absurda na saúde desse cavalo e na vida desse cavalo na competição então foi um aprendizado hoje o que mudou o que mudou é que nós já temos rações no mercado com um nível alto de óleo as rações de competição tem no mínimo 8% de óleo na fórmula então já tem um nível de óleo